Também eu, tal como o meu Fernando, estou aqui naturalmente porque aceito o convite deste primeiro time para integrar esta equipa. Depois, porque acredito neste grupo, forte e determinado, liderado por um grande homem, que é para todos nós uma referência. E por outro, porque estou profundamente convida de que juntos temos a capacidade de intervir e de concretizar a grande mudança. É com elevado sentido de responsabilidade que eu estou aqui e também para vos dizer que, se cada um de nós convide-nos daquilo que queremos para nós, tivermos a vontade de intervir e de enfiar o mundo à nossa volta, a mudança para o nosso Conselho é possível. Acerca do papel que desempenhamos na comunidade onde pertencemos, permitam-me citar-me ao sol da Nela, tal como hoje todos os países, uma das vossas mesas. A questão é, o meu progresso pessoal, que está ao serviço do progresso da minha comunidade, isso é o mais importante na vida. E se uma pessoa conseguir viver assim, terá dirigido ao mundo importante e admirável. A nossa equipa, forte e independente de partidos políticos, quer estar ao serviço do progresso da nossa comunidade. Aplausos E a gente queria quê? Que? Que bom! Eu quero ir à mudança com o grupo de cidadãos e diretores foros. É com a determinada determinação e convicção que afirmo, esta candidatura materializa tudo aquilo em que eu aprendi, E com a mesma determinação com as três funções, na acima minha principal. Acompanhar e intervir a apresentar propostas para os projetos. É a nossa oportunidade para intervir no sentido de melhorar a qualidade de vida das nossas populações e para dignificar e popularizar toda a operação cultural daqueles que antes de nós protagonizaram as grandes mudanças da história do nosso Conselho. E para terminar, quero fazer-vos um apelo. Vamos acreditar. Vamos fazer a diferença com o nosso voto. No dia 1 de outubro, façam-se o seu vídeo e votem pela grande poderça no grupo de cidadãos e portugueses portugueses. Votem na arte. Obrigada. Boa noite a todos. Como vocês podem observar, muito bonito, de qualquer descanso. Eu vim preparado para dizer algumas palavras em mim, mas vou fazer. Antes de mais agradecer a todos os que contribuíram para que este jantar acontecesse. A essas pessoas, muito obrigado. Muito obrigado. Estar com o apoio deste jantar, deste jantar, deste jantar, que foi verdadeiramente. Agradecer também o que foi endereçado, o que foi repetido. Uma salva de palmas para o número dos maiores. Pedra o segundo jantar, o que foi decidir. Đovo ao final 2 de setembro, dois cento register. e também para estes colegas, o meu, muito obrigado e a minha senhora me dar um papel que eu vá no final de semana. Será algumas considerações sobre a equipe que venho me acompanhando das candidaturas adjacentes à nossa candidatura. Está na moda, dizem-se que é estratégico, é estratégico para o Partido 5, é estratégico para o Partido 5, é estratégico para tirar o nome da economia, é estratégico para tirar o nome da economia, é estratégico para tirar, por exemplo, o turismo do Estado. A palavra é estratégico, está na moda. Para nós, o que é estratégico é servir, com dignamente, os munícipes, possamos, por isso, é estratégico para a nossa estratégia e de uma forma sugeritável para o Partido 5. Aplausos É para isso que nós temos um programa, e esse programa tem um objetivo de cumprir na íntegra, certamente, objetivos que eu não cumprir, mas esta é a nossa estratégia. É uma estratégia global, coerente para o conceito que diz, eis o propósito deste ganho da vida. Por fim, relativamente ao órgão que eu apresento na Assembleia Municipal, dizermos que, em particular, eu contributo de uma forma aberta, construtiva, crítica, com idoneidade, mas, acima de tudo, fazer as coisas com a transparência. Aplausos 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 o bem de que os nossos dons e os dons e os dons e os dons sejam co-participantes da nossa desempenhação. É esse o nosso propósito. Estou a favor de seguir o que mais. Muito obrigado.